Hoje, no Nutramais, temos um assunto que está super em alta, imunidade. Você tem estado com medo nesse período de quarentena? Está preocupado? Então acompanhe aqui, porque esse tema é para você. Fala um pouquinho para a gente o que de fato é imunidade? É a capacidade que o nosso corpo tem de produzir substâncias que vão reconhecer e vão tratar as infecções, sejam elas bacterianas, fúngicas, virais. Hoje nós já reconhecemos, nós já temos descritos aproximadamente 500 tipos de bactérias diferentes, 300 vírus e também as formas fúngicas, em torno de 300 fungos. Então o nosso corpo, o nosso organismo, mediante uma alimentação adequada, um sono reparador, ele tem competência de quê? De destruir, de neutralizar essas formas invasoras no nosso corpo. Quais são os alimentos necessários para a gente aumentar essa imunidade? Cuidar disso. Importante sempre ingerir em torno de meio quilo de frutas, verduras e legumes durante o dia. Isso vai aumentar a nossa, a sua competência imunológica. Eu digo sempre, a doença só manifesta quando a nossa imunidade cai. E o que é que aumenta a nossa imunidade? Uma alimentação saudável, um sono reparador, uma adequada ingesta de água. Às vezes nós usamos 20 litros para lavar o corpo, mas não usamos 2 litros de água para lavar por dentro do nosso corpo. Então isso é importante. Você que está de quarentena, que não consegue fazer uma atividade física, use às vezes os degraus da sua casa para você fazer uma atividade física. Ande na garagem, faça um polichanelo, enfim. Movimentar é importante. Por quê? Porque quando você movimenta, você aumenta endorfinas e as endorfinas vão aumentar o bem-estar, a felicidade, consequentemente aumenta também a imunidade. Excelente. E estamos vivendo agora um período de crise, não só no Brasil, mas como no mundo todo, que é a pandemia do coronavírus. Tem algo que a gente possa fazer em casa para aumentar a imunidade e que ajuda a combater essa questão do vírus? Com certeza. Então vão agora algumas dicas importantíssimas para você. Suco verde. Coloque nele folhas verdes, porque verduras como espinafre, couve, o próprio limão, que é uma fruta cítrica rica em vitamina C. As verduras contêm ácido fólico, que é a vitamina B9. E essa vitamina B9, ela aumenta a competência imunológica. Além das frutas cítricas, das verduras, é importante que você consuma alimentos que contenham zinco. Alimentos como oleaginosas, como carnes. Por quê? Porque o zinco, ele vai diminuir a multiplicação viral. Então, gente, aproveite dos benefícios dos nutrientes, fiquem com Deus, permaneçam com saúde. Te vejo em breve. Até lá. Tchau. 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 Tchau.